E Blastock Drugs e vocês vão usar mais um vídeo de Sais Galatas aqui, trazendo o jogo do Youtube, muito doido, como que joga, eita porra, sei lá, como que joga ele, vocês sobe um vídeo qualquer aí, e pausa ele e digita no seu teclado 1980, opa, abri, cê clica aqui, cê tem que defender o vídeo dos ataques, do, do coisa, cê vai, cozinando os coisa e vai fazendo essas coisas, sabe, então, vou deixar aqui destruir tudo, cê vê como é que fica doido, no começo vai, vai, como é, tô batendo no monitor, vai, vai laxando tudo o vídeo, tá ligado, então, bem que poder, ficar preto assim, né, aí vai coisar tudo, cê, eita, vai quebrando os, porra, tá quebrando umas coisas, poxa, como que eu não, deixa, é, meus canhão, eita porra, vai cair, vai cair, vai cair, bunch, eita porra, fazendo uma bola, grandona aqui, dona, eita porra, quebrou, então é isso Se você não for esquecido, se inscreva no canal e comecei e falo no canal.